Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. O teclado dos MacBooks mais recentes podem levar a Apple aos tribunais. A empresa se tornou alvo de uma ação coletiva nos Estados Unidos após o mecanismo borboleta usado nas teclas dos seus notebooks apresentarem problemas. Os autores do processo alegam que o sistema é incapaz de lidar com a poeira e apresenta defeito com o passar do tempo. Além disso, as teclas não podem ser removidas e o reparo deve ser feito em uma assistência especializada, o que pode ser caro se o laptop estiver fora da garantia. Os autores do processo pedem reembolso e indenização para quem teve que pagar pelo conserto.